A Escola Católica considera a estudante para ser vítima, também problema menos professor. Diretora da Escola Nossa Senhora de Fátima Railaco-Hateten, a Escola Católica de Adão enfrenta problema menos professor, notina a estudante para ser vítima, para ensinar a aprendizagem. Também a diretora da Escola Nossa Senhora de Fátima Railaco, o Ministério da Educação coloca o professor Sira Nebe durante a noite e a Escola Católica Sira. O professor Sira Nebe leu na testa para a bolsa de candidatura para a estudante Sira, a beleza de ser vítima, para ensinar a aprendizagem. A Escola Católica não se faz com que o professor Sira Nebe contribui para a qualidade da educação do Ministério da Mera. E então, o professor Sira Nebe, mas também tem oportunidade de ter com que o professor Sira Nebe sejam bem-vindos a estudante para a escola. Então, a vida é a sua empresa, a crise de recurso humano. A gente tem conhecido um professor, não sejam bem-vindos, mas tem ainda não sejam bem-vindos. E então, a gente tem que afetar com o professor Sira Nebe com o compromisso. não é, estante rastecos é vítima. Não é, é importante ter que ser um professor, se torna muito o máximo, a ter que ser vítima, dessa situação, recluso em uma crise da lei. Não é, importante ter que ser realmente um professor, um compromisso, pode aumentar o professor nessa gubermanagem, até não é, o professor gubermanagem, A minha professora é o contrato do governo Karik, e a minha escola é o representante do Conselho de Professores. Recurso SEDUC. A nossa instituição de educação precisa ter livros didáticos, mas começam menos. A nossa instituição de educação precisa ter livros didáticos. A nossa instituição de educação precisa ter livros didáticos. A minha escola é a sua escola, e a sua escola não se mantém a quantidade de livros didáticos, mas a sua escola é a sua escola. Tuir secretário-estado ensino secundário geral no ensino técnico vocacional, Domingos Lopes Lemos, e a quadro pessoal, ministro da Educação, ministro Cidao Bele coloca professor na Escola Católica Cira, também problema menos professor, lá inclui a Escola Católica Cira. E tem quatro pessoal, e tem a escola privada Cira, a Escola Católica Cira. Mas também, quando a escola privada, a Escola Católica Cira, a Fundação Cira, a Fundação Cira, a Fundação Cira, a Fundação Cira, não é uma escola. Mas antes de setembro, durante o ano, professor Cira, não é uma escola privada, 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 não é uma escola privada. Antes de ter que ser, o arcebispo arquidiocese metropolitana dele, Don Verzilo Cardial do Carmo da Silva S. de Bemos, preocupa o problema menos professor e Escola Católica Cira, também foi impacto em exame de passagem de classe na Bésic da Unona. Lambertu da Silva, Jemen